A minha saudação a você que nos acompanha pelo site Turf Online. Vamos com as marcações em vídeo para a reunião de sexta-feira, dia 3 de agosto de 2018 no Hipódromo do Cristal em Porto Alegre. Na ocasião serão disputadas 8 provas a partir das 15h20min e você acompanhará tudo pelo site da pmilbrasil.com.br. Ainda não tem cadastro? Vai lá no turfionline.com.br e clique no banner lateral da PMU Brasil para fazer rapidamente o seu cadastro e apostar não apenas nas corridas brasileiras, como também no vasto cardápio internacional que a PMU Brasil disponibiliza diariamente para você. Primeiro páreo da reunião, 700 metros em pista de areia para produtos de 3 anos sem vitória. Duas parelhas aqui se destacam, respectivamente números 1 e 2 do estúdio Vinícius Hoers e do Sr. Delbio Marques. Eu vou ficar com a parelha 1, Flores do Vento e Afrodite da Serra, especialmente pela presença da estreante Afrodite da Serra. Vencerei uma filha do Tiger Heart em Mãe Roa Normã. Deve fazer uma bela apresentação de estreia no comando do Claudinei Farias. A parelha 2, composta pelos inéditos Mad Cowboy e Alamanda Azul, é perigosa. O Mad Cowboy vem ser filho da excelente La Passione, vencedora do Turf Gaúcho. Vou ficar com essa ordem 1 e 2, respeitando a outra parelha do páreo, a Daga de Prata e Correntino. A Daga de Prata vem ser um filho do Trineberg em Mãe Minstrel Glória. Como ambos aqui estão na condução do Ariel Farias, um deles não irá competir. 1 e 2, diferença o 3. Segundo páreo, 1.200 metros, areia, clássico Santos Dumont 2018, para produtos de 3 anos e mais idade. Dom Arlindo, número 7, do Sr. Fabrício Pereira de Carvalho, vive um momento especial desde que veio ao Cristal. São 4 apresentações, 3 vitórias, 1 segundo lugar. O último deles na esfera clássica, tem tudo aí para repetir a dose e manter aí a boa fase, a ótima fase que vive este filho do Craft City. Eu vou deixar para o segundo, o Sangue Missioneiro, número 1. Acredito que enfrentando os mais velhos pela primeira vez, este desafio não será problema para ele. É um animal que já mostrou muita categoria, 7 e 1. E o Dessert, número 4, que vem de um ótimo segundo lugar, vai ser aí o meu indicado para terceiro. 7 e 1, diferença o número 4. Passando a terceira prova, 1.100 metros, areia, para produtos de 3 anos e mais idade, sem vitória. E que tenham finalizado abaixo da terceira colocação em suas três últimas atuações na turma no Cristal. Pare o este com regulamento próprio. Off and On, da Sra. Ivone Terezinha Curte, vem acumulando bons resultados. Está sempre por perto e eu acredito na sua vitória desta vez. Oásis Negro, número 7, do Estúdio Favorito do Sul, parece-me ser o melhor nome para compor a exata. 2 e 7. Deixo Eagle, número 1, do Sr. Roberto de Aguiar da Costa, com o melhor nome para a formação de uma trifeta. 2, 7 e 1. Quarto páreo, 1.000 metros, areia, para produtos de 3 anos e mais idade, pesos especiais. Haydran, número 2, do Estúdio Sion, fez uma estreia maravilhosa no Rio Grande do Sul, vencendo. A turma não está muito mais forte do que a que ele enfrentou no seu primeiro compromisso no Rio Grande do Sul. Acredito que ele vai repetir a dose. O Samba de Bamba, número 5, sabe muito mais do que mostrou na última. Esse animal do Estúdio Cacique Crocket, no início da campanha, pintou muito bom corredor, muito bom velocista. Atuou em provas fortíssimas no Eixo Rio São Paulo. Vai ser meio indicado para segundo, ordem 2 e 5. Olho vivo aí no Experiente Camps, meia dúzia, que vem vivendo um bom momento. Aí são dois segundos lugares e uma vitória nas três últimas exibições. 2 e 5, diferença, ou meia dúzia. Virando o programa, quinto páreo, 1.200 metros, areia, paraéguas, de 4 anos até uma vitória, 5 anos até duas e 6 anos até três. Sabula Wells, meia dúzia, reapareceu muito bem, foi um grande segundo lugar, por pouco não venceu. Eu creio que, confirmando essa apresentação, ela não será derrotada. Vou deixar a Jujuba Rocha, número 4, do Sr. Hélio Santos da Frota, para a formação da exata meia dúzia e 4. E Dancing for Happy, número 7, que melhorou em relação às suas apresentações anteriores. Vou deixá-la aí como um terceiro nome do páreo. Ela que pertence aos senhores Ayrton Barnaski e Luiz Garcia, Luiz Otávio Garcia Moraes. Meia dúzia e 4, diferença, a número 7. Passando ao sexto páreo, 1.100 metros, em pista de areia, destinado a produtos de 3 anos e mais idade, que tenham finalizado abaixo da terceira colocação, em suas três últimas atuações, em provas comuns no Cristal Páreo Este, com regulamento próprio. Valente Bravo, número 5, venceu uma carreira semelhante a essa na última. Tem tudo para repetir a dose aí em mais uma condução da Bárbara Mello. Vou deixar para segundo, Marazul, número 8, do Aras Maluga. Foi um bom segundo na última apresentação. É um rival de peso do meu indicado, sem dúvida alguma. E o Tilico, número 3, parece-me ser aí um bom azar para você que busca um rateio mais elevado, para um componente aí de uma trifeta, de uma quadrifeta. Essa Medéia, do Sr. Ângelo Bertolo Neto, ela tem condições de produzir bem mais do que vem fazendo. Também pode ser uma surpresa neste páreo. 5 e 8 diferenças, 3 e 4. Sétima prova, 1.200 metros, areia, para produtos de 4 anos. 100 vitórias, 5 anos até 1 vitória, 6 anos até 2 e 7 anos até 3 conquistas. Vou com o aparelho a 1, do Sr. Guilherme Vargas Dias, Fox Schauner e Federal, principalmente pela presença do Federal, que foi segundo colocado nas duas vezes em que atuou no Cristal. Eu vou deixar o Indiano Mestre, número meia dúzia, do Estúdio Golubtics Tables, para a formação da dupla, 1 e meia dúzia. Cuidado, muito cuidado com o Rino, esse pensionista do Luciano Arias vem de um bom segundo lugar. Esse Big Dragon, número 7, filho do Dragão, é outro animal que merece respeito. Enfim, uma carreira equilibrada. Temos aí Garçom, Dom Hooker, enfim, para não falar de todo mundo. É uma carreira realmente bastante equilibrada. Minha ordem é 1, Fox Schauner Federal, meia dúzia, Indiano Mestre. Para fechar a reunião, oitavo par, 1.200 metros, areia, para produtos de 4 anos até 4 vitórias, 5 anos até 5, 6 anos até 6, 7 anos e mais idade até 7 vitórias. Vou acreditar na experiência de Basil, número 3 do GDM Racing, animal que já tem vitória no Rio Grande do Sul. Fez um excelente semestre recente, vencendo provas, enfileirando vitórias, na Gavi também em Cidade Jardim, animal que vem atuando bem nas vezes em que se apresenta. Então vou com ele, deixo o Rafiki, número 4, do Estúdio Globo para segundo, com condições até de superar o meu escolhido. Esse animal, no início da campanha, pintou ganhador clássico até, filho do Pioneering, enfim. Nas últimas apresentações caiu um pouco de produção, mas a Turma do Cristal é bem mais acessível e eu acredito que ele possa, já no primeiro compromisso no Rio Grande do Sul, fazer bonito. 3 e 4, cuidado com o aparelho A1 do Estúdio Casablanca, no Melodigas e Nenhum de Nós, especialmente pela presença do Nenhum de Nós. Outro animal que merece cuidado é esse negrito, meia dúzia do Aras Maluga, que em 4 apresentações apenas na campanha já venceu em 2 oportunidades. 3 e 4, diferenças 1 e meia dúzia. Neste momento encerramos as marcações para a reunião de sexta-feira, 3 de agosto de 2018 no Hipódromo do Cristal. Eu agradeço a você por ter acompanhado esse vídeo até aqui, ao mesmo tempo em que o convido a seguir nos prestigiando no turfonline.com, turfonline.com.br e nas nossas plataformas, no facebook.com.br turfonline e no youtube.com.br turfonline. A todos, meu muito obrigado, muito boa sorte e até a próxima!